E se Satoru Gojo, galera, fosse um treinador Pokémon? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar Pokémon Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio valendo em 3 e 2 E agora com o Tremel E o Super Mega Ultra 1 Conseguiram, galera? Então comenta aqui embaixo, mano Quem fez mais cabelaça? Que sério, teve cada uma, galera Meu Deus Então fica até o minhão do vídeo pra conferir E agora fica o vídeo que tá muito legal e muito getra, meu Divertido Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo E hoje, galera, eu vou basicamente fazer o time de Satoru Gojo Aqui no mundo de Pokémon Então, ó, já clica aqui embaixo no botão de gostei Pra gente chegar em quantos likes, Tremel 4 mil likes Então, galera, já clica aqui embaixo no botão de gostei Beleza, mano? E será, Tremel, que o Gojo seria um bom treinador Pokémon, mano? Ah, seria, mas sabe quem seria mais forte? Ah, quem? Eu mesmo, o próprio Sukuna Sai fora que coisa fez E aí, Bão? Pera Então, você quer fazer a batalha de Gojo contra Sukuna? Meu Deus Meu Deus Calma Calma Gostou lá? Beleza, então, Tremel Mas tá ligado que o meu mano Satoru Gojo Que vai ter os melhores Pokémons, né? Tá ligado, né? Vai fazer só três Pokémons daí, né? Por quê? Não Vai ser só metade de um time Vai ser metade do homem que diz ser Gojo Vocês não podem falar isso pro Gojo Ele é o principal, tá bom? Eu gosto do Gojo Eu gosto do Gojo também, mas Vamos fazer Sukuna Hashtag Gojo volta Então, vamos lá, galera Vamos ver quem vai ser mais poderoso Satoru Gojo ou Sukuna aqui no mundo de Pokémon Já comenta aqui embaixo Quem vocês acham que vai ganhar Beleza, mano? Então, bora É a Sukuna, né? Corrigiu, né? Óbvio Vamos começar, então, por um meu Pode ser, mano? Ah, já sabe o que tu vai capturar? Já Me segue aqui Que eu já até sei o meu primeiro Pokémon, Trevinho E o primeiro bioma que a gente veio, Trevinho Foi logo num deserto, mano Mas é que o Ground tem a ver com isso? Não, não, não A gente não veio capturar o Ground, meu amigo Sukuna O que foi, senhor Satoru Gojo? Bom, Trevinho Eu não sei se você já viu o filme do Rupinha Mas ele é um Pokémon que, mano Quase nenhum Pokémon consegue meio que acertá-lo Porque ele tem, tipo, uma ligação meio que com espaço, tempo Essas coisas, tá ligado, mano? Ele fica teleportando, né? É, no filme, galera Literalmente o Rupa consegue fazer todos os lendários de besta Então eu acho que combina com o Gojo Vai, combina Tá querendo representar o infinito? É o infinito, não gostou? Porque daí ninguém acerta? Porque daí ninguém vai te acertar Porque daí o Rupa vai ser tipo o infinito, gostou? Mas na batalha eu posso acertar Não, na batalha você não acerta nenhum golpe nele, tá bom? Ai, eu vou Nossa, mas sabe o que eu acabei de pensar? Mano Eu vou spawnar um Ground atrás de você Mas, mano, o Rupa na forma grande Você combinaria com o Sukuna também Ah, por causa dos braços lá? É Sai, Trapete! E eu não vou atrás do Batalha por causa dos quatro braços Por que não? Não vou Viracruz? Ah, então tá falando que você não vai usar a sua forma da era Reiã, é isso? Não vou É que eu tenho outras ideias Certeza? Tem até uma expansão de domínio Pera, então você já sabe qual vai ser o seu primeiro Pokémon? Aham, ele fica num templo Nossa, não vai apelar logo de cara, não Ele fica num templinho, tem vários andares Aham, aham Ele fica numa pose style É uma pose style, aham Aham, e é um pandinha Aham, é um Urshifu? É Caraca, tá bom então, né? Vamos lá capturar Mas você sabe que você tem que pegar um Kubifu primeiro, né? Ah, então Eu tenho que ir atrás do Kubifu, na verdade Então a gente vai ter que ir pra um Berma de Bambu de Angle, eu acho Corteio Gastão? Então bora lá Eu quero ver a explicação do Trevinho Por que que ele vai pegar o Urshifu, tá? Vamos só dar uma olhadinha, galera E o Pokémon é o Kubifu Caraca, Trevinho Kubifu pra representar o Sukuna, mano Sabe por quê? Porque quando ele tem aquela forma evoluída dele, que é água e lutador, né? Aham Ele tem um ataque que é o Surge Strikes Ele ataca várias vezes, entendeu? É tipo o ataque spammer dele quando ele usa a expansão Tá, faz sentido, faz sentido Porque se você falar que é cabelaça, eu falo que eu tenho a cabelaça também Ah, não, mas o meu não é cabelaça, qual foi, mano? Então, o meu é cabelaça? Não, Trevor, o seu não é cabelaça Ah, obrigado, Fim, eu sabia que não era Eu acho que eu vou falar que o seu é cabelaça, Trevinho Claro que não, até porque tu tem mais cabela aqui, olha É, o Sukuna tá meio calvo Ele vai pra esquerda aqui, né? Aqui, ó Onde tá começando o rolo? Olha, ele é feio, né, mano? Nossa senhora Nossa senhora Então tá, Trevinho Agora você tem um Pokémon e eu tenho um Pokémon Então tá na hora da gente ir pro segundo Pokémon do nosso time, tá ligado? E você... Ó, o Kubifu seguindo Sai, Kubifu, eu não vou te capturar, mano Sai, sai Sai Você é o Pokémon do Sukuna Sai, eu não quero Eu 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 Não, ele não tá me seguindo Olha lá, ele vazou Ele vazou Tá, Trevinho Vamos sair nessa... Essa jungle aqui, mano Que eu não aguento mais E bora capturar o meu segundo Pokémon Que eu acho que eu já sei qual que vai ser, tá bom? Quem será que é, hein? É cabelaço ou não? Vou te dar uma dica Ele spawna em florestas Ele usa muito teleporte E ele é um Pokémon do tipo psíquico, tá bom? Eu sei quem é Quem você acha que é, Trevinho? É o Abra Você até acertou o modalhinho evolutivo, Trevinho Mas eu vou pegar o Alakazam Ah, não, mas obviamente você ia evoluir, né? É, obviamente Galera, o Gojo, mano Quando tá aqui, ó No expansão de domínio Basicamente O Gojo, mano Tipo, ele usa até no Sukuna, galera A expansão de domínio dele Que é o infinito aqui Até o Sukuna fica confuso, tá ligado? No mangá, Trevinho O Sukuna fica aqui, sei lá Tipo, alguns segundos ele fica maluco, sabia? Ele fica maluco, né? Se ele tivesse ficado mais... Não, não, teria de demais E aí, mano, o Alakazam Ele deixa os outros meio maluco, tá ligado? Com os poderes psíquicos dele Então eu acho que combina, não combina, não Combina Separado Separado Por que será? Você não consegue se mexer? Não Até agora Viu como o confusion do Alakazam combina? Então o Alakazam tem confusion? Tem, mano E no anime... Mas bota sem ataque, hein? É, 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 o nego Ele tá falando que precisa colocar o ataque Ojeito, não é o que dá com a desculpa do Kung Fu, assim? E no anime, entendeu, amigo? O Alakazam sempre confunde os outros, tá ligado? Tipo, assim, pega umas peças, tudo mais Então eu acho que combina o Alakazam com o Gojo Vai Vai, né? Vai É um pouquinho cabelaça, né? Um pouquinho Ah, que isso, mano? Mais que o Kubifu não é, tá ligado? Não, não Mais que o Rupa não é Não, mas tá ligado que agora eu tenho uma fraqueza no meu time, né? Por quê? Os dois são psíquicos, Trevinho Não, mentira, mas tem ataque Dark Mais lutador, né? É, mas você tem ataque Dark Tá, Trevinho Agora que eu capturei o Alakazam Qual Pokémon que você vai capturar, hein, meu amigo? Nossa senhora Eu acho que eu tenho uma ideia Eu vou atrás antes do que te falar Vai atrás antes, Zé? Tá guardando segredo? É segredinho Tá, vai, então Eu vou capturar esse Zazen O que tem a ver com o Gojo? Que ele é herói? É, porque o Zazen O Gojo é esse que tem uma espada Onde ele tem espada? Algum lugar ele tem espada Olha o Joutique aí atrás de tu Tá, vamos lá, então, Trevinho Vamos capturar o seu próximo Pokémon, vai Vai pra trás O que foi? Olha o Joutique Foi legal, infinito, mano Será que os Pokémon Será que os Pokémon não me atacam? Mano, com o infinito Olha, e será que o Será que o Shire Malevolent também ataca? Tá no infinito, mano Gostou? Gostou? Gostou do infinito do pai? Nossa, eu geral que atacava o Malevolent Tá, bora atrás do seu próximo ataque Vai pro próximo Pokémon, Trevinho Próximo ataque Ah, pronto Já tá apelando, né? Apelando por quê? Mano, a gente tá aqui no Spear Pilar, Trevinho Que aqui spawna os deuses do mundo Pokémon Mas não dá pra apelar isso aqui Ah, claro que é Você vai pegar qual? Arceus? Não, Giratina Por que que o Sukuna teria um Giratina, Trevinho? Mano, ele não é a representação do mal, basicamente? É, ele é o rei das maldições E o Giratina é... É, faz sentido, mano Porque o Giratina, galera Ele foi literalmente banido do mundo Pokémon pelo Arceus E vive no mundo invertido Então ele seria o rei das maldições do mundo Pokémon, né? É E eu vou ativar ele aqui agora e ninguém vai reclamar Tá, tá bom, né? Mano, sei não, Trevinho Se Giratina aí... Mais cabelaço que o Rupa não existe Não, mais cabelaço que o Giratina não existe, né, mano? E o Alakazan aqui não vai ter ataque confusão Não, é que ele treinou ao longo da jornada E aí ele perdeu o ataque confusão Ele não vai usar essa vergonha Mas, Trevinho Se você tá apelando dessa forma, eu vou apelar também, mano Quer apelar do quê, mano? Nem tão apelando isso aqui Ah, é, mano Mano, meu Pokémon lendário é um Rupinha, Trevinho É um Rupinha, mano Olha o tamanho de ele Rupinha faz estrago Faz! Você fala que o Pelé você já pegou de primeiro lendário Ah, mas você também pegou Não, meu é... Ah, é o meu era da primeira também Oxi Verdade Oxi Tem a Master Ball aqui travada pra mim Oxi, oxi Tem nada aqui Ah, é o Giratina, é o Rei das Maldições Mas tá, Trevinho Vou apelar também, então Vou apelar, vou apelar, vou apelar Vai fazer o quê? Vou pegar esse ground, tuzul O que que tem a Víter, é o ground É que o Gojô vive na terra Você tá ligado, o que você já fez esse tipo de coisa, né? É eu! Vai logo! Isso aí, pareceu a fusão de fruta Ah, aqui, ó É, é, é... Tem um problema Temos que achar outro templo, gostar? Ah, tem galinha Você vem aqui Usa o Pilar É, eu achei primeiro Então não vai ter jeito Não vai ter jeito Se tu quer pegar o pau, que é o de alga Vai ter que pegar naquela outra forma estranha, então, né? Qual forma estranha? Aquela forma esquisita deles Por quê? Só pra zoar você Só pra zoar eu, é? Sai fora Vamos encontrar outro Spear Pilar, mano Ah, mano Bom, Trevinho Não sei se você tá ligado Mas na expansão de domínio do Gojô, né? Tipo assim, ele mexe com espaço e tempo, sabe? Você não vai querer pegar dois pokémons aqui, né? Não, agora não Mas depois vou... É aquele ali que tá ali atrás? Deixa eu ver É, digamos que agora eu vou pegar o pau Mas eu acho que mais pra frente eu vou pegar o de alga também, tá? Ainda bem que eu peguei isso aqui pra poder te acertar O quê? Não! Sai, 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 sai Não é seu Isso aí é do Toji, mano Não ligo Isso aí é do Toji Não ligo Tá bom, galera Vou colocar aqui a Red Chain E vou colocar aqui a Lustrous Orb E eu vou spawnar ele O magnífico O... Nossa, achei que ele tinha vindo de... Ah, de Suí, mano Nossa A forma Orde Mas não Mano, você acabou de pegar um Giratina, Trevinho Você tá reclamando Você vai pegar pau que já o golfe É porque o Gojô mexe com o espaço e com o tempo Oxi O quê? O quê? Vai falar que isso tá errado também Vai falar que tá errado Não, não, não Eu vou atrás de Lendário também, mano Não, 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 não Que isso, Trevinho Vai me falar que tá errado Vai me falar que o botão tá errado Se eu pensar Se eu pensar o bem legal que tem flecha de fogo Vamos ver Flecha de fogo Eu acho difícil, mano Olha o desse do Ai Com flecha Mano, por algum motivo O Gojô não tá conseguindo capturar Como assim? O quê? Eu não sei O quê que tá acontecendo? Eu não sei Dá um wait infinito, mano Ele tá aí, sempre na minha cabeça aqui a Pokébola Tô vendo Que isso, mano Pera Me dá um wait battle aí, Trevinho, mano Você bugou, é? Mano, será que eu buguei? A Pokébola tá aqui? Mano Capriu? Não, mano A Pokébola sumiu Parabéns Perdeu o Pokébola Quer dizer, ó Sabe o que significa? O quê? Que o universo não quer que você tenha ele Acabou de vir Eu não Sabe o que significa? Não Que o universo quer que ele venha pro meu time Não Não Treva Treva Não precisa Não precisa Não precisa Infinito 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 Não precisa Sai Você matou meu pouco Sai 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 Cabelaça Não foi cabelaça Treva Mano, olha como Mano, eu quase morri Tá, Trevinho Já sabe o seu próximo Pokémon, mano? Sei Tá Então, bora Vai ser lendário Vai Vai Ai, que divertido Viu Curtiu de vir pro Nether? Por que que a gente veio pro Nether, Trevinho? Parece mais a casa do Sukuna, né? Não, parece mais a casa do Goji, do jogo, mano Do jogo Então, é que, tipo, lembra quem que é mais forte que o jogo e tem o fogo mais forte que o jogo? Nossa, você fala aquela flecha de fogo que queimou o jogo, mano Não, não é uma flecha, mano Quer dizer que o Sukuna controla o fogo muito bem A flecha ainda vai vir outra, desculpa, calma lá Mas outra, desculpa Pera, então o seu fogo que carbonizou o jogo É o Hitro, literalmente Sai daqui, Slugman Não é você, Slugman Ah, pode ser o Slugman, Trevinho Captura ele, mano É Não, você pegou o palco, cara Ah, é? Vai apelar sim, então Você não... Eu não levo dano, só saí de lá, porque senão é impossível sair Ah, você capturou o Retra já? Não, porque eu tô tentando... Aí, entra em batalha, entra em batalha, mas com certeza a Pokébola não vai queimar dentro da lava, né? Ah, se queimar, tá ligado, né? É o universo malandro pra você não capturar o... Pare de copiar É, é minha fala agora, tá bom? É, fala mal de suada É, conseguiu capturar? Aham, ele nem demorou pra ficar na Pokébola Ah, tá galera Então o Retra, basicamente, é o fogo que carbonizou o jogo É o fogo, a flecha não chegou ainda, calma lá A flecha ainda não? Eu tenho uma desculpa pra flecha ainda Ah, que pokémons que usa a flecha? Ai, ai, ai Que pokémons que usa a flecha, mano? Mano, eu só penso no decido ai, tá, mano? Então Tá, tremei Bora voltar pro mundo normal, que agora eu vou pegar meu quarto pokémon Será que eu já pego de alga? Será que eu deixo pra depois? Vai, que eu pego ela? Sim Pô, né? Você não é o Sukuna? Nossa, agora que eu pensei num negócio, não Nossa senhora Nossa senhora Um pokémon pela metade? Você sabe o que é pai, é isso? Você sabe? Você sabe o que é pai? Ah, cai na lá Ah, por isso que você capturou o Rupa, né? O que tem a ver o Rupa, mano? Coloca ele pra fora O que tem a ver o Rupa? Ah, mano Ah, mano Meu pokébolo tá flutuando no ar, mano Que que tá comendo? Eu acho que esse mod aqui não tá muito bom Eu acho que não tá dando muito certo Olha isso, a pokébola tá girando no ar pra mim Pra mim não tem nada pra mim aqui, juro Nossa senhora Tá, vambora Vambora, vai Trevinho Vamos sair do neve Porque daqui a pouco Os caras vão expulsar a gente do serviço Agora a Rupa saia da pokébola Só agora é... Outro? 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 Por quê, mano? Por quê? O que foi, Trevinho? Já tá reclamando que a gente tá aqui, mano? Que isso, mano? Que isso, Trevinho? Mano, eu espero que você não esteja pensando em capturar o Kyogre, mano Aquele Kyogre ali embaixo, mano? Você não vai querer capturar ele não, né? Por quê, mano? Pera Aí eu errei Calma Calma Mano Calma Acabou de chegar perto dele Pera aí Entrei em batalha Não, 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 não Por quê? Por que eu tô capturando o Kyogre? Bom, Trevinho O Gojô tem um ataque que se chama Azul O Kyogre vai representar o Azul? Não Não, 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 não O quê, mano? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu vou acabar com você, Alf Pera Você acha que é cabelaça? Nossa Isso não é cabelaça, não Isso aí é... Nossa, é nível Inglaterra Invisível Não, 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 não Qual pokémon podia representar o Azul do Gojô, mano? Qual é a coisa que lança poder Azul, mano? Não, o Kyogre Relaxa O Kyogre, ué Não faz sentido Relaxa Relaxa, o Gugu Sokuna tá começando a pensar Eu tenho um pouco de medo que o Sokuna tá pensando Vai pegar o Kamele e vai ser o Grounder também? Vai Não, 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 não Não, não, não Bora pro próximo pokémon do Sokuna, galera Aqui, ó Tá docinho pra ele hoje, ó Tá docinho Ó a minha carinha lá em cima Trevinho, por que que a gente tá num pântano? Ah, é porque tem um spawn especial aqui Olha aqui, Alfinho Não, 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 não Trevinho Não Não Olha, a explicação aqui é muito boa Melhor que vermelho e azul, tá? Tá, vamos ver se você me convence Então, vai lá, Trevinho O Pararex representa o Itadori, né? Ah Gostou? Não, 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 não Trevinho Não Não E é o Shadow, né? Por causa que ele é do mal Não, você não meteu essa Wolf, você literalmente com o Kyogre como azul e o velho como vermelho Eu vou o Coringa Eu vou Coringa com você Então, pera Então, o Itadori é o Kalil Não, bota o Kyogre pra fora Mano, mas faz sentido Ele tem Waterpills Que? Ele tem Waterpills Não, não, não Não, não Não, não Não precisa Expansão de domínio Não, não pode E agora, hein? E agora, hein? E agora? Cancela a tu que eu cancela a minha Não pode, não pode, tira Cancela a sua que eu cancela a minha Nossa, a minha cara quando você me desafia Mano, sério Mano, Kyrex é a galera maior cabelaça dos meus vídeos Não, não A maior cabelaça é o Ground e o Kyogre que você vai pegar Beleza, então Pegou isso, eu vou pegar ali Então agora o Ground, tá bom? Você já ia pegar, seu safado? Não, eu não ia, mas ó Tamo até no ano do deserto, Drevy Olha que legal Não, você não ia pegar, né? Tá bom, Drevy Só tem que esperar um Ground aparecer Eu tô parado aí, gostou? Ah Olha lá, ele parado Gostou? Nossa, que cabelaça Mano, mano, que cabelaça Inimiguinho não vem de parada ali, né? Inimiguinho não vem Nossa, que cabelaça Não, você foi inimigo do vídeo pegando o Kyogre Me fala um Pokémon pra representar o azul Não precisa Por que não precisa? É um dos ataques principais do Gojo Eu já pego o que de roxo também agora Também Uh, o Kyogre Não, não vai Sério, galera Essa foi a maior cabelaça desses vídeos Não, não, não O Kyogre foi a cabelaça Meu Deus Azul Kyogre E óbvio Por que não pegou outro Pokémon azul, então? Porque o Kyogre tem uma terpia assim Seus amados Se eu vou esperar spawnar o ground, tá, galera? E o Kyogre, para de reclamar Para de reclamar, né? É, para de reclamar, tá bom? Nossa, olha o meu vermelho aqui, Trevinho Meu Deus Meu Deus A maior cabelaça do vídeo Meu Deus Meu Deus E vai ser o quê? O Ryquase vai ser o roxo? Porque daí ele fica com a forma roxa Boa ideia, Trevinho! Boa ideia Mas você vai juntar os dois E vai fazer o Ryquase daí Aí eu vou fazer o Ryquase Com seis em vez perfeito Eu vou matar você Ah, Trevinho Depois desse Kyogre Cheio da minha larga Mano, mas o Kyogre Ele divide o mesmo corpo Tem a parte do mal E tem o Kyogre E tem o Kyogre, mano O quê? Ué, não tinha isso? Itador e Sukuna, mano? Ah, tinha, mano Não tem nada a ver Só tá querendo aracabar, né? Não, mano Agora você vai falar que o Groundon Seu vermelho E o Kyogre Seu azul é errado, né? É, é Qual é o nome do jogo deles? Hã? Qual o nome do jogo deles? Como assim jogo? Do Groundon, do Kyogre É Rubi? E Safira? Não, é tipo Não é, mano Isso é os primeiros jogos Eu sei Nossa senhora Qual é o nome do jogo? Eu tento enganar Nossa senhora, mano Ah, tá bem Mas é Os inscritos que vão decidir Vocês que vão decidir Põe Camelot Eu não vou, mano Vai, vai Defenda o seu lobinho Vai, defenda Calma aí daqui mais, rapaziada Agora Trevi Pra quê, mano? Pra quê, mano? Vamos atrás do seu quinto Pokémon Vai, Treviu Mano Por que O Sukuna Teria um Sherny As Trevo? Você não entendeu ainda? Não Não é possível que eu vou ter que te explicar, Wolf Mano Eu não entendi Por que o Sherny É um Pokémon fada Que é um cervo É tipo Super fofinho Seria do Sukuna Porque é um poder Que eu esqueci da minha areia Não é que eu esqueci do poder Da minha areia Ter um Zane É essa Foi a maior Cabelaça Não Foi É o poder que eu esqueci Da minha areia Mano, mano, mano Não, Trevor Não, Trevor Não Não, Trevor Foi a mais cabelaça do vídeo Ó, depois do teu vermelho e azul Eu não tô nem aí Eu esqueci desse poder E agora que eu lembrei Esqueceu desse poder? É Beleza Vamos lá então pegar meu diálogo Pra finalizar meu time, tá bom? Ah, só falta o diálogo pra você, né? É, não se preocupa Ah, Trevor Ah, quase que não ia mudar Esqueci o da eraia Esqueci Não, sério, cara Essa agora É considerada a maior cabelaça De todos Nesses vídeos, mano Não é É Essa foi pior Que a Inglaterra Tá bom, mano? É o poder surpresa, Wolf Ah, poder surpresa Você vai ver a surpresa Que eu vou te dar, mano Ah, porra Esqueci o da eraia Vai falar agora Que o personagem principal Da minha história É o meu irmão gêmeo Ah Tá Vamos atrás do de Pokémon Vai É, tá na hora De pegar o Pokémon Que mexe com o espaço Na trevinha Com o tempo, né? Tipo Satoru Gojô, né? Eu lembro quando Satoru Gojô viajou no tempo Tá ligado? Começou Eu lembro quando Satoru Gojô parou o tempo Tá ligado? E salvou O Shibuya Verdade Ele para o tempo Aí, ó Gostou? Parou o tempo, né? Todo ficou parado Gostou? E é por causa da exposição De domínio dele, não Ah Ele para o tempo Nossa E isso aqui Cabelaço também? Ah, trevinho Você pegou um Shire Esquece o da eraia, mano Eu esqueci, mano Esqueceu, é Mas tá Agora já tem o 6 Pokémon E o seu 6 Pokémon Como é, trevinho? Ah, tá aqui mesmo, já Aqui? É É que eu esqueci de ativar O meu poder secreto Das 10 sombras O Mahoraga É, como assim? Não Não, 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 não Trevor Trevor Mahoraga adaptado Você não vai fazer um Arceus Com Legend Plate, Trevor Mahoraga adaptado Você não vai fazer um Arceus Com Legend Plate, Trevor Claro que vou Ele é que é o Mahoraga Ele vai ter o anelzinho da Mahoraga Isso é o Mahoraga É, não é o Mahoraga Ou o Arceus? Mano, Trevor Hoje você se superou Tá parecendo o Sukuna mesmo Mano, na moral Você é o vermelho e azul Já é isso que eu esqueci da aranha Não é? Tá bom, trevinho Vamos então pra batalha E vamos ver quem vai ganhar Satoru Gojo Ou Ryomen Sukuna Tá bom Precisa Vamos lá Vamos pra batalha Vai, galera Preparado, trevinho Vamos lá, então Vamos ver então Se Ryomen Sukuna É tudo isso mesmo, né? Tudo bem, senhor Gojo Vai, 3, 2, 1 Valeu, trevinho Você tá com seus olhos ativados, né? É, não Por quê? Ah, eu pensei que você tava já Hum, cara Vamos ver Urshful Mano Hum Mano, não vou ficar aqui Não Vou ficar aqui, não Ah, espertinho Vamos ficar, não Esse é o Kondila Malevolente lá? Não é? Esse é Tá E agora eu vou usar o ataque De pálquer Não o ataque de pálquer Nossa, vai dar dano, tá? Vai dar dano, tá? Nossa Nossa, já deu muito dano no Giratina, trevinho Acabou com o meu Sukuna Nossa, será que eu sou mais rápido que ele? Acho que sou, né, mano? Sou É mais rápido Giratina já cai Giratina já cai Vamos, pálquer Vamos lá Ai Vamos lá, poder secreto Ai Meu Deus, calma Mano Sou mais rápido Sou mais rápido Mas eu movo demais, né? Nossa Hum, mas agora ele tá muito mais rápido que eu, mano Mano, eu só tomo uma, né? Só tomo uma Tá Tá Nossa Tá É pra você resistir, amigo? É pra você resistir? Nossa, ele resiste aos dois ataques que eu tenho, mano É pra você resistir? Ah Entendi Entendi, viu? Entendi Mano, só Vai fora Calma Calma Vamos, vamos, balakazã Deu uma voz Não Deu uma voz Deu uma voz Vamos embora Deu uma voz Não, 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 não Deu uma voz Boa Boa, deu uma voz Nossa, mas eu perdi o de alga de besta Gostou Nossa, perdi o de alga de bestão, mano Mas tem aquela coisa ainda Que eu sei O que que eu ainda tenho, Trevi? É, o que que você tem ainda, né? O que que eu ainda tenho? Ah, você não tava esperando pra agora, né? Calma Eu vou fazer uma coisa aqui Com esse garotinho aqui, Trevi O que? Vou fazer uma coisa aqui Não vou te dar muito dano, tá? Ah, Rock e Colist Tá Acho que eu não vi o Rock e Colist, não, né? Viu nada, Trevi Mano Esse Groundhog aqui tem que levar uns dois Pokémon, galera Tem que levar uns dois Pokémon, mano Que agora eu tô com um Double Swords Dance Nossa, vai levar tudo Vai levar tudo Cara, eu acho que eu só levo o coisa Earthquake Tom, nossa Ah, eu só levei um NÃO Ainda bem Não, mano NÃO Esse azul ia incomodar Eu tenho certeza Esse vermelho Nossa, esse tag quebrou minhas pernas, mano Nossa Tinha essa chuva aí pra lá Entra a mente Tira isso aí Mas isso deixa eu pensar bastante, né? Hum... Vamos lá, vai, Manalakazan Eu acredito Estran, Poco 7 NÃO Nossa, ainda tem uma coisa ali Nossa Você tem o... Caiogre, para Nossa, ele tem o... Tipo, ainda calma Eu sou mais rápido? Sou mais rápido? Sou mais rápido? Vamo, Manalakazan Ah, sai daí, mano Nossa Sai daí, Trevor Sai daí, sou mais rápido? Fala que eu sou mais rápido que o Arceus Meu Deus Tá, mas aqui eu vou de base Você era mais rápido que o Arceus, mano Nossa, mano Pior que o Arceus é bem rápido, mano Calma Mano Eu não sou mais rápido que isso, eu acho Eu acho que eu não sou mais rápido que isso Vai, Mahoraga Não Marro, mãe, meu Deus Nossa Meu Deus Ai, é que ele me deu dano primeiro, galera Meu Deus Vai, Mahoraga Nossa, não Esse é o Arraga? Esse é o Arraga? Isso é o Arraga, mano Nossa senhora Calma Olha o Sucker Punch Que ele vai dar Cara, ele é bug aqui Mas ele vai... Nossa, eu não sei o que dá mais dano aqui, mano Fantasma não é Dark não é Mano Vai Se eu... Não resisto, mano Não Último pokémon Esse é o Arraga Foi falso Não vai ver Mano Esse é o pior Ele tem até a argola do Marraga Aqui, ó Foi cabelaço esse Marraga Mano Tem o azul e vermelho Ele não foi cabelaço Não Não foi Eu ia pegar o desse doai Mas daí tu começou com esse azul e vermelho Tá ligado? Ah, o cabelaço Tá ligado? Aí eu sei o meu poder Que eu esqueci Esse daí Esse daí foi o pior, mano Esse foi o pior de todos Vai falar que o Sukuna não faz isso Ele tá do nada ali lutando com o Tadone Nossa, eu tenho esse poder aqui Que eu esqueci da minha era Reiyan Toma Mas não precisava trazer isso pra batalha pokémon Precisava Os fãs de Jujutsu vão rir Vão rir Eu não vou rir curta nenhum Então tirando esses chernas aí Eu teria ganhado, né? Se não posso pôr esses zélios Esse cachorro Se não pôr esses chernas aí Eu teria ganhado de você Mas igual aconteceu no mangá, né? Que acho que não chegou no anime ainda Satoru Gojo foi derrotado por Ryomen Sukuna Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê